Chegou, 45, chegou, chegou, chegou 45 chegou, pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria querer, eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver O nosso povo ganhar, vou votar com você Todos vamos votar, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar, eu vou, eu vou votar 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 Quarenta e cinco 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 É quarenta e cinco pra você É quarenta e cinco pra você É quarenta e cinco pra você Quarenta e cinco É quarenta e cinco pra você É quarenta e cinco pra você Quarenta e cinco chegou, pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria é querer, é lutar pra ganhar Alegria é querer, eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver O nosso povo ganhar, vou votar com você Todos vamos votar, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Quarenta e cinco 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 chegou Quarenta e cinco chegou 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 Quarenta e cinco chegou Pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria é querer, eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver O nosso povo ganhar, vou votar com você Todos vamos votar, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco 40 e 5 40 e 5 É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você 40 e 5 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 É 45 pra você É 45 pra você 45 chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar 45, 45, 45 Chegou, 45, chegou, 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 chegou 45 chegou, pra o povo votar, confiando eu vou É lutar pra ganhar, alegria é querer Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar 45, 45, 45 40, 45, 45, 45 40, 45, 45, 45, 45 É 45 pra você, é 45 pra você É 45 pra você, 45 chegou, pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar, alegria é querer É lutar pra ganhar, alegria é querer Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar 40 e 5 E 5 45ה 40 e 5 Chegou 45, chegou, 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 chegou 40 e 5 chegou, pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar, alegria é querer Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou 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 votar Quarenta e cinco 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 É quarenta e cinco pra você É quarenta e cinco pra você É 45 pra você É 45 pra vencer 40 e 5 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 É 45 pra você É 45 pra vencer 45 chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar 40 e 5 chegou 45 chegou Pra o povo votar, confiando eu vou É lutar pra ganhar, alegria é querer Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar 40 e 5 É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você 40 e 5 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 É 45 pra você, é 45 pra você 45 chegou, pra o povo votar, confiando eu vou É lutar pra ganhar, alegria é querer É lutar pra ganhar, alegria é querer Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar 40 e 5 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 Chegou 40 e 5 Chegou 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 40 e 5 chegou Pra o povo votar, confiando eu vou É lutar pra ganhar, alegria é querer Eu voto em você Eu voto em você, todos vamos votar Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou 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 votar 40 e 5 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 E cinco, quarenta, e cinco, quarenta, e cinco É quarenta e cinco pra você É quarenta e cinco pra você Quarenta e cinco chegou, pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria é querer, é lutar pra ganhar Alegria é querer, eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver O nosso povo ganhar, vou votar com você Todos vamos votar, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Confirma, firma Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco 40 e 5 Chegou, chegou, chegou Pra o povo votar, confiando eu vou É lutar pra ganhar, alegria querer Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou votar 40 e 5 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 É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você 40 e 5 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 É 45 pra você É 45 pra você 45 chegou Pra o povo votar, confiando eu vou É lutar pra ganhar, alegria querer É lutar pra ganhar, alegria querer Eu voto em você, todos vamos votar Eu vou, eu vou, eu vou votar 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 Eu amo, eu vou contar Quarenta e cinco 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 Chegou, quarenta e cinco Chegou Chegou, chegou 45 chegou, pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria que é, eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou 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 votar Quarenta e cinco 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 40 e 5 É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você 40 e 5 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 É 45 pra você É 45 pra você 45 chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Confirma 40 e 5 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 40 e 5